Uma das coisas que mais atrapalha o estilo é o medo. Todo mundo tem uma necessidade de ser gostado, de fazer parte de um grupo. E com medo de não ser aceito, ou com medo de chamar muita atenção, se destacar, as pessoas negam, não trabalham o seu estilo e às vezes não investem em coisas que podem super se favorecer. Outra coisa é o medo de não ficar tão bem quanto fulano. Esse medo te paralisa, porque aquela pessoa é tão perfeita ou tão perfeito que você não vai ficar igual, então você simplesmente não faz. Isso é excesso de autocrítica, autoestima baixa. Você vai ficar do seu jeito, que também é bom, é diferente. Sabe qual é o principal problema desses medos? É que eles viram hábitos. Você se acostuma, você se desleixa e você acaba culpando o universo. Ah, eu não sou bonita. Se as pessoas soubessem que beleza tem tão pouco a ver com perfeição, eu conheço meninas lindas e que são tão sem graças. E eu conheço mulheres e homens que são tão diferentes do padrão convencional, que são incríveis. Você quer alguns exemplos? Sarah Jessica Parker, Kate Blanchett, Amy Winehouse. Nenhuma delas são mulheres objetivamente lindas. Homens. Alpatino. Robert De Niro. Quer um exemplo melhor do Redepardier? Outra coisa que as pessoas falam, Ah, eu não tenho dinheiro pra isso, custa muito caro. Isso é desculpa. Por quê? Você pode investir muito dinheiro em estética, sim, e pode melhorar bastante. Mas você também pode ficar super bacana gastando pouco. São pequenos truques. É um exercício de conhecimento que você faz e que dá um resultado muito bacana. E a preguiça. Porque se cuidar, dá trabalho. Mas também pode ser prazeroso. Eu vejo muitas mulheres, mulheres inclusive que eu admiro, super inteligentes, com uma personalidade bacana, que não conseguem colocar a mesma inteligência que colocam no seu trabalho, na sua aparência. Às vezes por preconceito, ou então por achar moda uma futilidade. Normalmente essas pessoas são pessoas que estão muito em um ambiente masculino, que trabalham com muitos homens e sempre se preocuparam em mostrar muito mais a sua inteligência, inteligência, apagando um pouco a sua imagem. Nós podemos muito bem ser inteligentes e cuidar da nossa aparência. Inclusive eu acho que fazer de você a sua melhor versão é um ato bem inteligente. Sem preconceito, com trabalho profundo de autoconhecimento, encarando seus medos e a preguiça, e com bom coaching de estilo, você vai longe. É como na sua casa. Muitas vezes você não chama um engenheiro pra fazer as fundações, um arquiteto pra dar as bases do projeto, e você segue todo orgulhoso só somando ao projeto inicial? Pois é. O seu corpo é a sua primeira casa. E eu quero ajudar você a receber lindamente dentro do seu corpo, com muito orgulho.